A correria me obriga a ir Eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença é o que me faz feliz Antes eu achava normal ter que me maltratar Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada mais vai me parar É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Baby, fica agora Baby, fica agora Fica agora Baby, fica agora Viajar com você é minha terapia Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Quem dera eu achasse a harmonia O ritmo, a melodia certa pra acessar seu íntimo Você é um anjo na terra, me diz qual é seu signo Sou só um homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa coerinha Sempre que um dilema surge eu me pergunto o que é que você faria? Rainha da sabedoria Declarear minha noite, me mostrar o caminho que antes eu não via Clarear Hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Bebe, fica agora 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 Beba, fica agora Bebe, bebe, fica agora Beba, fica agora Bebe, 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 fica agora